Bom, sei que eu tô apresentando pra todos. Em definitivo, galera, vamos ver que é uma mensagenzinha, tudo ok, show. Então, galera, vamos lá, tá? Tava aqui terminando o material da aulinha de hoje de vocês, tá? Vou deixar esse materialzinho pra vocês acompanharem lá no muralzinho da turma, aonde vocês assistem às aulas. Aonde tem os materiais e onde em breve teremos simulados também. Bom, deixei uma partezinha aqui, só pra mostrar um detalhezinho pra vocês. Tava no finalzinho, apareceu um probleminha aqui na minha formatação, falei aí, vou deixar aqui pra galera pra mostrar pra eles, tá? Aqui, por exemplo, o padrãozinho tá direitinho aqui, ó, né? Bem organizado e aqui tá fora de organização, tá? E por mais que eu tente subir ou descer, ele tá sempre mantendo esse espaço. Então, esse tipo de problema aqui é um problema em relação ao parágrafo, ou seja, ele tá pulando o espaço. Então, eu seleciono. Tá? E como é um problema de parágrafo, sobre como tá escrito, tudo relativo a como tá escrito fica aqui, ó, no menu início. Tá? Como tá escrito, eu venho no parágrafo, tá? E vou conseguir separar. Se eu não quiser vir aqui no parágrafo, eu posso separar aqui no espaçamento entre linhas. Eu clico, tá? E faço o espaçamento que eu quiser. Tranquilo? Ó, 1, 1 e 15, 1 e meio, 2, 2 e meio, 3. Opções de espaçamento. Adicionar espaço antes e depois do parágrafo. Sem problemas, tá? Ou eu clico aqui e tenho esses recursos. Aonde eu tenho aqui também, ó. 1 e meio, duplo, pelo menos, exatamente e múltiplos. Se alguém tiver com papel aí, caneta e quiser copiar essas opções, tá? Você pode gravar. Então, tá aí. E quem puder, tá? Aproveita pra memorizar aqui o íconezinho, tá? Você tem os risquinhos da escrita e tem aqui uma setinha pra cima e pra baixo pra falar de espaçamento de caracteres. Mete bronca aí. Quem for copiar é copia, né? Quem for de copia, copia. Quem é de print, print. No caso, eu vou deixar espaçamento simples e vou botar um 0 PPT aqui. Pra ficar arrumado do jeitinho, tá? Que a gente encontra nas provas. Bom, a gente vai fazer uma questãozinha, né? Uma provinha da OACP. E aí eu vou estar dando os conteúdos teóricos. Essa prova foi uma prova que caiu uma questão de Microsoft, tá? Mas é uma questão bem simples, bem decoreba mesmo, bem tranquila. Aquela questãozinha pra ninguém zerar. Caiu duas, caíram duas questões, tá? De Excel. Bom, eu tenho pra mim que foi porque é de administrador de edifícios. Então, como era de administração, planilha do Excel. Então, eles deram mais, né? Uma atenção para o Excel. E como sempre, o Excel é sempre a parte mais difícil, né? Das aulas de informática e também nas provas e nos concursos de informática. Amigão, presta bastante atenção. E caiu duas questões, né? Que eu sempre falo, né? Não caiu questão de segurança. Até achei interessante, porque a administração, né? Você tem que salvar os arquivos. Então, não caiu também navegação em nuvem. Caiu duas questões de aplicativos, tá? Que a gente chama de conhecimentos gerais de informática. Né? Curiosidades e tal. De aplicativos. Nada extraordinário. Nem nada também que a pessoa se enrolasse para poder acertar a questão. Tá? Tranquilo. Então, vamos seguir aqui, tá? A prova. Então, a primeira questãozinha é uma questão que vai conversar com a gente sobre os dois aplicativos, tá? Word, Excel e o PowerPoint. Tranquilo? Tá? E as suas principais... As suas principais extensões, que é o que a gente chama aqui. O que vai diferenciar, né? Por o computador. Quem é de quem, tá? Porque não tem como misturar certas coisas. Tá? Você não vai abrir um arquivo do Word no leitor de PDF. Beleza? A não ser que você salve como. De repente, você até consegue ver do Word em um outro app. Mas, provavelmente, a arrumação, a organização que aqui está, não vai sair do mesmo jeito. Tá? Alguns têm extensão que são compatíveis, conseguem fazer a leitura e conseguem apresentar em partes os dos outros. Por exemplo, se você lê alguma coisa de Word, Excel e PowerPoint direto do Gmail, você vê que fica tudo bagunçado. Tá? Porque o leitor... Os leitores do Google são diferentes, são diferenciados. Tá? Então, eles não conseguem ler a diagramação de cada um deles. A programação completa deles todos. A mesma coisa acontece com os pacotes LibreOffice. Bom, então vamos lá. Tá? O mais comum aqui, que é de documento, que é o docx. Tá? Se for a versão antes, que é 2003, nós temos só o docx, sem o x. Beleza? Documento habilitado para macro.docm. Tá? E é muito importante. A galera aqui gosta de trabalhar com formulário e tal. A questão do macro é muito importante. para você poder ter, mais ou menos, uma maneira de trabalhar com um determinado arquivo. Ainda mais quando você passa para eles, você passa essas informações também do macro. Só que o macro, ele tem um problema. Tá? Porque o macro tem, né? E normalmente, os macros em si, são maneiras em que a gente pode colocar vírus, né? Existem vírus chamados vírus de macro. Justamente porque, quando você ativa o programa, ele conseguia enganar o antivírus. Porque ele estava ali encapado de algo realmente visível. E o vírus, ele atua na macro. E aí, na macro, ele já... Como o aplicativo tem que liberar a macro, então o aplicativo liberava o vírus rapidamente para funcionar. Modelo. Tomar muito cuidado, tá? Ponto dotx. Então, você tem docx, dotx, docen e doten. Que a gente chama, tá? O docen, tá? É o habilitado para macro. Mas aí, como é que você grava? Muito fácil. Tudo que for de macro, termina em m. Tudo que for, tá? De principal, termina em x, que é o documento, docx, tá? E o modelo, que é dotx. Tudo que for modelo, vai ter o t. Então, os principais terminam em x. Os macros terminam em m. E o que for modelo, tem o t. Beleza? E você tem a comparação dele com os pacotes LibreOffice. O Word, ele é primo do Writer. O Excel, ele vai ser primo do Calc. C-A-L-C. Charlie Alpha Lima Charlie. E o PowerPoint, tá? Vai ser primo do Impress. De impressionar. Quando você vê uma apresentação em PowerPoint, ela é para impressionar. Tá? Então, por isso que o nome é Impress. Beleza. A pasta de trabalho, tá? Lembrando que no Excel, quando você tem o Excel, tá? Isso aqui é a pasta de trabalho. Um só é a planilha. E o quadradinho é a célula. Lembrando isso que nós falamos na última aula. A pasta de trabalho é habilitada para macro. Se é macro, termina em quê? Em M. Tá? Então, ó. X, L, S, M. Modelo. Modelo tem o t. Então, X, L, T, X. Então, você não precisa gravar em si todas as extensões. Você precisa saber o que que é. Beleza? Ah, eu quero um modelo. Modelo tem o quê? T. Macro. Macro termina com M. X, L, T, M. Tá? Aí tem uma aqui que eu nunca vi cair em concursos. Mas nada é impossível. Tá? Que é a pasta binária. Não XML. Aí, tá? Ela não é nem modelo, tá? Nem extensão de pasta normal. Então, nós temos aqui, ó. X, L, S, B. Tá? Que é diferente. E tem o complemento ativado para macros. Que C é macro e termina com M. Só que nesse caso, por ser ativado, X, L, A, M. Aí, no binário, tá? Eu falo para os alunos. Não tem problema. É só lembrar. Antigamente, a gente falava LGBT. Aí, X. Agora é LGBT Kiss. Por quê? Porque inclui os binários. Tá? Aí, você lembra do S. Do Kiss. L, X, L, S, B. Aí, você, ó. Pum! Lembra automaticamente. Você faz uma alusão a algo que está fora. Normalmente, a gente chama isso, tá? É uma técnica de memorização chamada Palácio da Memória. Então, você memoriza o significado das coisas e traz para cá. Então, você vai fazendo alusões com coisas que você ouve constantemente. Então, você fica atento no dia da prova que se aparecer binário. Você sabe que tem que colocar um S, B. Então, X, L, S, B. E Macro termina sempre com M. Se é ativado, X, L, A, M. Powerpoint. Apresentação. Aí, ó. É Powerpoint. P, P, T, P, T, X. Tem uma piadinha que a galera diz que, como o Bill Gates, ele era um cara criativo, organizado, mas não era um cara brilhante. E, justamente, o brilhantismo dele está na simplicidade. Então, ó. Powerpoint. P, P, T, X. Aqui, documento. Antigamente, era só doc.doc. Documento macro. Doc macro. Modelo. Modelo é texto. Ó. Do texto. Modelo é do texto. Modelo macro. Do texto macro. Por que que o Excel é diferente? Porque, ao invés de começar o Excel do zero, ele foi lá e comprou uma empresa pequenininha. Foi quando a empresa dele estava se tornando grande. E, na época, as pessoas não tinham mania de fazer isso. Ele foi lá e começou a comprar as empresas pequenas. Então, ele foi lá e comprou uma empresa que fazia programas para escritório de Excel. Chamado Lotus 1, 2, 3. Aí, o Lotus 1, 2, 3 já tinha XLS. Então, ele manteve só o que estava lá no Lotus 1, 2, 3 e fez o Excel em cima desse Lotus 1, 2, 3. Ele deu um Ctrl C, Ctrl V e melhorou em relação ao que tinha antes. Isso aí é mais barato, né? Pegar um projeto na metade e aprimorar o projeto do que começar um do zero. Um do zero. Aí, segue a mesma coisa. Macro, PPT, M. Modelo. Ó o pote aqui, ó. Potex. Habilitado de macro, ó. Pote, M. Modelo, pote. Suplimento habilitado para macro, tá? Ó, macro, habilitado, P, P, A, M. Apresentação de slides. P, P, S, X. Tá? É só lembrar de slides. Apresentação de slides para macro. Slide é S. Macro termina em M. P, P, S, M. Só slide. S, L, D, X. Slide macro. S, L, D, macro. Termina com M. E se for um tema do Office, tema de T, M. Tá? T, M. T, M, X. Só tiro E. Tá? T, M, X. Tá? Porque você pode usar, tá? O, 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 o PowerPoint para fazer temas. Bom, além disso, o Microsoft Office tem dois aplicativos que não são de uso comum, mas, tá? Dependendo do tipo de profissão, a pessoa pode utilizar. O Access é um banco de dados. Tá? O Access é um banco de dados. E o primo do Access no BR Office, no Open Office, no Libre Office, é o Base, de Base de Dados. E nós temos o Publisher, o Publisher, tá? Mas a maioria do pessoal fala Publisher, aqui no Brasil. O Publisher tem o priminho dele, que é o Draw, que é já para você começar a fazer coisas, né? Fotos. Mas são aplicativos, né? Muito fracos, perto do que a gente tem aí, né? Por exemplo, comparar ele com Canvas, é o Barcelona jogar com Madureira. Vai ser 30 mil a zero. Tá? O Publisher tá aqui. Beleza? É igual tu comparar a novela da Globo, já que tem gente que gosta de novela aí que eu sei. Comparar a novela da Globo com a novela da Record. Aí, galera, vamos para os atalhos. O Writer é ODT. Aí é bom, é bom, porque o que acontece? No Libre Open OBR Office, é sempre OD, de Open Document. Ou seja, documento aberto. ODT, Open Document Text. Writer. Calc, planilha eletrônica. ODS. Impress. Primo do PowerPoint, de apresentação. ODP. Base. Banco de dados, como a gente já tinha falado. O Match é de fórmulas. E o Draw é para desenhos, tá? E nós temos aqui ODG. Beleza? No Word, tá? No Office, a gente não tem um aplicativo específico para fórmulas. Ele é um complemento que você coloca no seu Word. Gente, tudo que a gente coloca no Microsoft, a gente traz de fora para dentro, é aqui, nesse bonitão aqui, chamado Inserir. Nós temos essa guia, nessa aba aqui, tá? E aí, a gente tem um grupo aqui, ó, Textos. Porque a gente vai inserir uma linguagem matemática, um texto matemático. Aí, você vem aqui em Objeto, tá? E aí, tem texto aqui em Objeto. Ele vai abrir várias possibilidades, tá vendo? Várias coisas que você precisa, tá? E que você não tem aqui, ó. Apresentação do Microsoft Shopping PowerPoint, BitMap Image, Pickage. Tem vários aqui para você poder fazer. WordPad Document, tal, 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 tal. Beleza. Não está mais aqui porque eu já inseri, tá? Mas estaria aqui o Equação. Ah, droga. Sai, documento. Ele botou um documento no meio do meu material aqui. Tá? Dei um Ctrl Z para ele poder sair. Então, ele aparece aqui o Equation, o Equação, tá? Que é mais ou menos o Match. Só que o Word não tem ele separado. E aí, você insere equações. Tá? Mas isso eu nunca vi cair em prova, tá? Só falei para poder fazer essa relação. Aí você pergunta, professor, mas o Draw, onde que está no Microsoft, né? Desculpa, o Match. Onde que o Match está no Microsoft Office? Beleza? O Draw é o Publisher. Tranquilo? Mas não... Se você precisar, usa o Canvas. Então, vamos para as questõezinhas aqui. Tá? Uma questãozinha simples. Caiu nessa prova. No ambiente operacional Windows e Microsoft Office, todo tipo de arquivo tem sua extensão, que possibilita a diferenciação entre os milhões de arquivos existentes em cada máquina. Tá? Isso é para ele saber quem é de quem. Relacione as colunas associando cada extensão ao seu respectivo aplicativo do Microsoft Office. E assinale a alternativa com a sequência. Aqui. Tá assim. Então, vamos lá. Ó, XLX. Tudo que terminou em X, eu já sei que é das novas versões do Microsoft a partir do 2007. Dock Documento, PPT, Powerpoint, tá? E XLS Excel. Então, aqui a ordem, ó. O Word é 2. O Excel é 1. E o PowerPoint é 3. Limpar na gorduchinha, você vem aqui e marca, tá? 2, 1, 3. Eu vou dar um negritão aqui, meter um Ctrl N, para ficar bonito aqui. Resposta correta é a letra C. Tranquilidade, pessoal. Ah, agora vai ficar bonito o negócio nessa questãozinha, né? Essa é uma questão de nível de dificuldade alta, tá? Eu não diria, né, especificamente que ela é alta. A dificuldade da questão. Mas, por se tratar do Excel e da aplicação de fórmulas, o índice de acertos cai bastante. E aí Aí Obrigado. Obrigado. Beleza, só para a gente ter uma celulazinha aqui. Bom, na aula anterior, eu cheguei a falar para vocês da fórmula soma, mas só falei por alto, falei se a gente vai estudar as fórmulas. Bom, aqui, na guia, na aba fórmulas, você vai encontrar todas essas fórmulas aqui possíveis. O que mais cai em exercício são essas três aqui, esses três dentro desse grupo aqui, são esses três, vou botar subgrupos, esses três tipos de fórmulas. Lógica e matemática, cai bastante. E para alguns concursos como Banco do Brasil, Caixa, Bacen, cai também, tá? Financeiras. Tranquilo? Cai alguma coisa assim que o cara tem que saber um pouquinho de mate e fim e cai um pouquinho de questões. dentro disso a gente tem as fórmulas lógicas e basicamente a fórmula lógica que cai é essa daqui, ó, C. É a fórmula lógica que praticamente só ela cai, raramente cai outra, tá? Raramente cai outra. Eu lembro de pouquíssimas vezes, talvez uma ou duas vezes que tenha caído alguma fórmula que não seja C. Mas eu diria que 50% das provas de Excel caem em funções C. E matemática financeira, que cai bastante, que são as fórmulas que nós temos. A RET, tá? Vou marcando aqui, quem quiser vai anotando ou vai printando aí, né? Quem é de copy-copy, quem é de print-print, tá? Para você poder arredondar os números, tá? E a quantidade, tá? Dos dígitos que você quer que ele venha arredondar. Aqui nós temos o ESP disponencial, tá? Que é quando você quer fazer a potência de algum número, tá? Aí você faz pela fórmula. Por enquanto, eu estou chamando a atenção das que caem mais. Potência, tá? Para você fazer a potenciação de um número. Não confundir com o exponencial. O exponencial, ele vai botar como se fosse o número em notação científica. Esse, sim, que você vai botar o número e vai botar a potência que você quer que ele calcule. O que mais cai, tá? O que mais eu vejo cair nas provas. Soma. Somar produto. Que é você multiplicar e somar. Multiplicar e somar. Que é uma fórmula que as pessoas que usam para vender, né? Para vender, né? Que tem estoque e tal. E aí você tem que... Quanto que você vendeu e o preço dos produtos, ele vai somando para você poder fechar um dia. É o somar produto. Soma-se. Tá? O soma-se, você estabelece um critério. E ele só soma se atender o critério. Por exemplo. Vou lançar aqui, ó. Igual. Soma-se. Ou seja, ele vai somar-se. Aonde? É o intervalo. Aonde que ele vai somar? B. 2. Até. E. 4. Tá? Então, selecionei aqui. Ele marcou tudão para mim aqui. Ponto ou vírgula. Tá? Agora eu vou para o critério. Eu só quero que ele some. Se for maior ou igual. Tá? Melhor. Vou botar só maior que 6. 6. Ou. 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 Tinha esquecido de botar o aspas aqui, né? Eu botei e eu não sei por que eu tirei e pensei que tinha botado aspas e tirei o aspas. Tranquilo? Então, o que ele fez? A minha fórmula só vai somar se for maior que 6. Então, é esse, esse, esse e esse. Embora tenha todos esses números aqui, ele só somou esse, 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 esse e esse. Então, que vai dar 21, tá? Mais 16. Se eu abaixar aqui e botar um igual, ó. Aí, ele pegou esse, esse e esse 6 aqui, que dava 18, tá? Somou com aquele 37 que tinha e deu 55, tá? Então, essas fórmulas C, elas estão sempre associadas com algum comando que o Excel, ele tem que avaliar um dado e te dar o resultado. Então, anota aí a fórmula soma C. Ela serve para estabelecer dentro de uma seleção os números que vão ser, né? A partir de um determinado pedido que o criador da planilha vai introduzir. Então, essa daí é a fórmula soma C, tá? Agora, vamos falar da fórmula C, beleza? Vou pegar aqui um caso qualquer, tá? Vamos aproveitar e falar de outra média. Eu vou pegar aqui e vou fazer a média, vou fazer uma fórmula soma. soma de B2, que aí a gente faz a revisão. B2, dois pontos, tá? E2. Ele vai fazer a soma disso tudo, vai me dar um resultado. Aqui, eu quero avaliar. Eu estipulei que o ideal para mim ia ser 25. 25 é bom e menos de 25 é ruim, tá? Porcaria. Vou botar bom e ruim. Então, igual, tá? Fórmula C. O Excel já pensa, caramba, eu tenho que pensar. Abro parênteses para escrever a fórmula. Qual é o teste? Lógico. Eu vou botar assim. F. 2. Maior ou igual a 25. Então, isso é que ele vai pensar. Ele tem que olhar para mim e verificar e pensar por mim se ele é maior ou igual a 25. Porque eu não quero pensar. Eu quero que ele pense. Aí, eu tenho que dizer, tá? Como o Excel vai ter que dizer para mim, eu tenho que dizer para ele o que ele tem que me dizer. Então, eu vou botar aspas. Tá? Porque tudo que é associado à escrita vai com aspas lá. Tá? Então, ele vai avaliar se o F2 é maior ou igual a 25 e vai dizer para mim se é bom. Mas, olha só. Você tem o se der certo e o se der errado. Então, sempre na fórmula do se, você tem que botar duas respostas. Uma que satisfaça e outra que não satisfaça. Um aqui, ó. Ruim. Fecho parênteses e aperto. Como eu já sei, eu sei que ele vai escrever ruim. Porque 24 é menor. Não é maior nem igual. Apertei. Ruim. Tá? Vou fazer uma aqui para a gente lembrar a média. Igual. Média. Eu botei acento ali, mas não é obrigatório botar acento, não. Se você botar sem acento, não tem problema, não. Foi só costume. Tranquilo? O que é a média? Soma tudo, divide pela quantidade. Média é o quê? Soma tudo, divide pela quantidade. Média é o quê? Isso aí. B3 até E3. Bota aí para fazer a média. Vai somar, né? Vai dar 22. 22 dividido por 4. Tá? Vai dar 5. Tá? Vírgula. Né? 5. 5,5. Gente, tome cuidado. Pode acontecer de o Excel te dar a fórmula e te perguntar o resultado. Pode acontecer. Aí eu vou botar uma fórmula. 5,5, vamos supor que fosse horas trabalhadas. Não, melhor. 5 fosse uma nota de escola. Então, eu uso a fórmula C para me dar o resultado se o aluno passou ou não. Essas foram as notas dele. Então, eu vou avaliar se da f4, nesse caso, maior também, né? Maior ou igual a 5. Opa, ponto vírgula. Como ele vai escrever, eu meto aspas. Aprovado. Fecho aspas. Ponto vírgula para poder colocar a próxima parte. Recuperação. Fechei parênteses, concluí a minha fórmula. Como eu sei, o E... Ah, gente, eu errei aqui, ó. F4, não. F3. Ah, Jesus. Olha lá, aprovado. Logo, ele estava pegando essa daqui de baixo aqui, já que eu errei a indicação. Ele estava pegando a de baixo aqui e fazendo. Zero, né? Zero é recuperação, né? Então, está aqui, ó. Aprovado. Beleza? Se eu mudar o número aqui para outro aluno, é outra aluna, é nota de outro aluno. Tá? O aluno tirou... Esse aluno manda bem. É 7. 7,5. Tá? 4. Aí, depois desse aluno já fala, ah, quero estudar, mas não. Já me dei bem. Tá? Também, ó. Ficou aprovado. Mesmo que eu troque os dados. Aí, aqui eu uso a fórmula somar produto. E aí, aqui eu uso a fórmula somar produto. E aí, aqui eu uso a fórmula somar produto. Obrigado. Então, eu botei aqui para ele somar o produto. Esse com esse, esse com esse. E aí, ele fez a conta do resultado que ele tinha. E deu 1.680 do somar produto. Eu botei aqui manualmente. Eu botei com fórmula E para incluí-las todas. Tranquilo? Mas, usando o computador para estudar, você pode ir passando cada uma delas e olhando. Ele te dá as dicas relativas ao que você quer. Tranquilo? Nesse caso aqui, você poderia usar de outra maneira também. Tranquilo? Tem várias maneiras de você fazer isso. Esse você também poderia botar com dois pontos. Aí, aqui. Aí, ele já faria a outra operação. Ele vai multiplicar esse com esse. Depois, somar. E aí, ele vai fazer as relações dele. Tranquilo. E aí, fórmula se. Igual, se. E ainda posso botar uma fórmula dentro da outra, tá? Que eu vou fazer agora. Vou estabelecer. F4 menor que 100. Vou botar ele para fazer o seguinte. Soma. E4 até E4. Agora, vamos para o senão. Senão é média. Se não, ou seja, se for maior que 100, ou igual a 100, faz uma média. Então, aqui, galera, olha lá. O que aconteceu? O F4 é 83. Ou seja, ele é menor que 100. Então, ele veio aqui e fez a soma. B4 com E4. Então, 5 mais 6, mais 7, mais 8. E deu o resultado. Vamos tentar botar um 10 aqui. Olha lá. Quando eu boto 10, ele passa a 118. Aí, deu 7,75. Como 118 está maior que 100, se for menor, faz a soma. Se não, faz a média. Como ele é maior que 100, ele pegou, somou esse com esse com esse com esse e dividiu por 4, que deu 7,75. Então, essa aí é a fórmula C, tá? E essas são as fórmulas de Excel. Além disso, nós temos a fórmula máximo, que vai te dar o maior número de todos. Aqui, no caso, ali vai ser o 10. Para a gente, aqui, nessa seleção toda, vai ser o 10. A fórmula mínimo, que vai me dar o menor de todos. E, nesse caso, é o 2. Mas, nós temos a fórmula maior. Qual é a diferença da fórmula maior para a fórmula máxima? Que, na maior, eu consigo definir o quão maior ele é. O máximo, ele me dá o maior de todos. O primeiro maior. Mas, eu posso pegar o segundo maior, o terceiro maior. Então, eu estabeleço o critério, né? Onde ele quer, que é o B2, até o E4. E digo qual o critério. Eu quero o terceiro maior número. Eu não quero nem o primeiro, nem o segundo. Eu quero o terceiro. Então, bota um 3. Tá? E aí, ele vai parar, vai pensar aqui, ó. O 10 é o primeiro. O 8 é o segundo e o 8 é o terceiro. Tá? E o Excel sempre trabalha aqui, ó. Um, dois, três. Então, esse é o terceiro maior número. E a mesma coisa é a fórmula menor. O que você tem, ó. Igual, menor. Bota a célula que você quer. A seleção que você quer. E agora, eu quero o quinto menor. Eu não quero o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, nem o quarto. Eu quero o quinto menor. Então, ele vai olhar aqui pra mim, tá? Pega os menores, que é o 2. Depois o 3. Depois o 4. Tá? Ele quer o quinto menor. Depois eu tenho 6 e 6. Então, ele vai dar 6. Beleza? Então, galera, ó. Máximo. Mínimo. Menor. Última forma. Maior. E menor. Tá? E função C, soma C. Somar produto. E etc. Agora, vamos aqui, né? Pra nossa questãozinha. De hoje. Ó. Em uma situação hipotética, um auxiliar de serviços gerais utiliza o Excel de 2016. Para realizar o controle de estoque de produtos. Na coluna C da imagem apresentada a seguir, existem fórmulas que calculam automaticamente a situação de cada produto, cuja regra de negócios é a seguinte. Galera, tem que estudar. Tá vendo aí, ó. Auxiliar de serviços gerais já tá sabendo tudo onde Excel. Os produtos que tiverem a quantidade de estoque menor ou igual a 5 devem emitir uma mensagem está acabando. As demais situações possíveis devem emitir a mensagem estoque ok. Olha, o Excel tem que dizer uma coisa ou outra. Mas ele vai dizer se está acabando ou se não está acabando. Tá? E isso, ele só vai dizer se for menor ou igual a 5. Então, eu tô falando de hipótese. Tá? Então, toda hipótese é função C. Toda hipótese é função C. A situação do produto Guaraná, célula C2, tá aqui, ó. C2, ó. C2. Está em branco. Das seguintes alternativas, qual pode ser utilizado? Te dei a célula, perguntei qual é a função. Eu sei que ele tem que botar estoque ok, porque tem 10. 10 é maior ou igual a 5. Porque se for menor ou igual a 5, ele diz estoque acabando. Se for maior, ele diz estoque ok. Então, é uma fórmula que tem que ser igual se... Se o quê? C2... Última forma, né? B2. B2, que é o cara que está aqui, a quantidade. Se B2... Menor igual 5. Menor igual 5. Ponto vírgula. Abre parênteses. Tá? Estoque acabando. Se for menor ou igual a 5, ponto... Desculpa, tem aspas, tá? Aspas. Estoque acabando. Para ele poder escrever. Agora, se não foi isso, ponto vírgula de novo. Tá? Ponto vírgula de novo. Abre aspas. Estoque ok. Tá? Vamos procurar a resposta correta que nós temos aqui. Ó, essa está errada, ó. Se B2 menor que 5. Então, faltou igual aqui. Essa está errada, ó. Se B2 maior que 5. Essa aqui, ó. Se B2 maior que 5. Também está errada. Está até repetida. Maluquice. D. Se B2, ó. Maior ou igual. Também está errado. Porque ele quer o menor. Então, por eliminação, a resposta correta que nós temos aqui. Letra E. Tá? Se B2 menor ou igual a 5. Estoque. Ok. Não, não. Última forma. Tem que ser estoque acabando. Galera, então, essa a gente não pode marcar. Porque se é menor que 5, é estoque ok. É o contrário. Estoque acabando. Última forma. Olha só a pegadinha dessa coisa. Então, eu tenho que escrever essa daqui. Não. É a letra B. É a letra B. Não. Tinha que ser uma fórmula com maior. Se maior que 5, estoque ok. Ok. Se maior que 5, estoque ok. Se não, estoque acabando. Porque aqui tá aqui, ó. Se B2 maior que 5, estoque acabando. Não. É o contrário. Então, teria que ser tipo a letra C. Só que a letra C, o estoque ok. Tinha que estar na frente. Essa daqui ficou faltando igual. Essa aqui tá menor ou igual a 5, estoque ok. Tinha que ser estoque acabando. E aqui, estoque ok. Porque toda vez que é menor ou igual a 5, estoque acabando. Toda vez, nas demais situações, estoque ok. B2 menor que 5 tá errado. Tem que ser igual. Essa aqui estaria certa se aqui estivesse estoque ok. Porque se tivesse 6, é estoque ok. Então, aqui seria a resposta sim. E aqui seria estoque acabando. Se essa aqui no B2 maior que 5, era a mesma coisa, né? Tá repetida essa daqui. Então, é uma questão que provavelmente foi anulada. Mas eu vou botar a fórmula correta aqui do lado. Tá? Das possibilidades. Igual. Tá? C. B2. B2 maior que 5. Ponto vírgula. Nesse caso, a gente tem que botar estoque ok. E se não, estoque acabando. E dessa daqui, tinha que ser igual a C. B2 menor ou igual a 5. Então, estoque acabando. Ponto vírgula. Então, essas seriam as duas formas. Então, uma questão, provavelmente, essa questão aqui foi anulada. Não tem resposta correta, no ponto de vista lógico. É, provavelmente, deve ter sido erro, né? E isso acontece nos concursos, né? Na operação dessa questão aqui. Devia ser estoque ok aqui. E aqui seria estoque acabando. Ainda mais essas que estão repetidas. Mas é bom que aí a gente tenha as duas opções escritas aqui corretamente. Didaticamente, a questão, ela continua interessante. E aqui é uma fórmula de soma C. Tá? Como eu já tinha explicado pra você. Ele só vai somar o que está dizendo. E aí eu falei, tem que tomar cuidado. Tem que saber fazer a conta. Porque ele dá a fórmula soma C e pede o resultado pra gente. Tá? Que ele quer na C10. Mas ele só vai somar se de C2 até C8 for maior que 100. Onde ele vai somar? O que ele soma? Ele soma o que está no próprio C2 e C8. Porque pode acontecer de você fazer a referência numa determinada situação e a soma ir pro outro lado. Então, ele só vai somar se for maior. Então, o 100, ele não vai somar. Esse 100, ele não vai somar. Nem esse 99. Então, você já poderia arriscar esses caras aqui. Esse 99. Esse 100. E esse 100. Então, ficaria com 101 e 200. Ele vai somar se for maior. Que vai dar 301. Que com o 110 aqui de baixo, vai dar 411. E com o 101 daqui, tá? 411 mais 1, 412 mais 100, 512. Aí, aqui, moleza. A nossa resposta correta é a letra E. As outras questões, como a gente estourou o horáriozinho aí, tá? Vou deixar para a próxima semana. Mas, é algo muito tranquilo. É só você associar, né? E caso tenha algum aplicativo que você não conheça, você acertaria ele. Vai aprender, né? Você vai aprender. Mas, para acertar a questão, não seria difícil. Porque você teria aqui, que é o número 4. Ele pede. Tá? Ele pede para a gente. Qual é o aplicativo para compactar e descompactar arquivos? Seria o WinRar. E aqui, ele fala sobre reprodução de mídia. E pergunta qual o programa aqui, tá? Qual o programa aqui. Que seria? O Word e Calc, que é escrever no Microsoft e fazer planilha no BR Office, estava fora. Ficava entre esses três aqui. Você só precisava lembrar dos programas. Se você não sabe um programa, você faz um palácio da memória. Tenta procurar. Caramba, que tipo de aplicativos eu conheço. Faz uma associação. Tá? Se você fizer uma associação, já que eu estou falando de MP3, e formatos de vídeo, A, V, I, W, M, V. Tá? V de quê? V, V de vídeo. Wave, vídeo. DVD, vídeo. Tudo associado com vídeo é com letra V. Então, você conseguiria, né? Usando o palácio da memória, achar a letra A. Palácio da memória é procurar coisas semelhantes, tá? Porque nós fazemos as coisas através de semelhança, né? Padronização. Então, você conseguiria matar a questão. Mas, a gente vai vê-los, né? Especificamente na próxima aula. Valeu, pessoal. Um abraço a todos. E até a próxima segunda. E até a próxima segunda.